Sobre a história da pátria ao Caxias Ó Caxias e vindo e gentil Salve, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil Fossem férias que me andam na frente O Nobel pavilhão nacional Só no Deus nos exércitos crentes Ouro, ácido, de louro e mortal Salve, duque, glorioso e sagrado Ó Caxias e vindo e gentil Salve, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil De vitória em vitória traçaste Nessa grande odisséia que vai Nas revoltas que aqui dominaste As jornadas do atroz Paraguai Salve, duque, glorioso e sagrado Ó Caxias e vindo e gentil Salve, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil 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 Salve, duque, glorioso e sagrado Ó Caxias e vindo e gentil Salve, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil Salve, duque, glorioso e sagrado 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 Salve, duque, glcases, singer- og sagrado Salve, duque, glorioso e sagrado Salve, duque, glorioso e sagrado